A insegurança vem tomando conta do comércio de Londrina. Além de furtos frequentes, as empresas também são alvo de ação violenta dos bandidos, o que deixa os comerciantes ainda mais preocupados. Os empresários se sentem acuados diante da insegurança. Na última sexta-feira, a polícia foi avisada a tempo e conseguiu impedir a fuga dos ladrões numa empresa da Zona Sul. Na troca de tiros, um dos bandidos morreu. Outro ficou gravemente ferido. O empresário foi atingido no braço. Na autoescola, a decisão foi radical. Fechar as portas dessa unidade, que funcionava na Avenida Duque de Caxias. No dia 21 de abril, cinco computadores foram levados. Na terça-feira passada, a fiação elétrica foi furtada. Refeita a instalação, levaram tudo de novo. É bem complicado trabalhar, né? A empresa tem mais de 40 anos em Londrina, só nesse endereço. São quase 40 anos só nesse local. Infelizmente, a gente vai ter que chegar ao ponto de fechar as portas nesse endereço. Nessa rede, até agora, os prejuízos foram materiais. Mas o trauma ficou. O depósito foi assaltado no dia 17 de abril, depois que um funcionário e a mulher dele foram sequestrados quando saíam de casa. Os bandidos levaram aparelhos de TV, fogões de mesa e pneus. Foi bem problemático mesmo. A nossa equipe também foi toda algemada, foi toda presa para os ladrões fazerem o roubo. Então, a gente fica com medo da situação que está. Mas, no geral, esse é o objeto mais levado. Aparelho de celular. Fácil de carregar e de repassar. O empresário tem até medo de quanto vai ficar a renovação do seguro das lojas. Isso porque os investimentos em segurança só vêm aumentando. Alarmes, monitoramento por câmeras, segurança particular. A gente está tendo que colocar também segurança armado nas lojas. Então, tem lojas nossas que esse segurança armado custa mais que o próprio gerente da filial. Então, está ficando um custo muito caro para a gente. A rede tem hoje 37 lojas em 10 cidades do Paraná e de Santa Catarina. Só este ano foram registradas sete ocorrências de arrombamento ou assalto em menos de cinco meses. Detalhe, todas aconteceram em Londrina. Tudo a gente fez com segurança, investiu. Então, a gente agora é pedir socorro mesmo para que mude essa situação. Como o sistema foi danificado, as imagens das câmeras de segurança não puderam ser usadas. Os casos vêm sendo investigados pela polícia civil. O novo delegado-chefe adiantou que pediu uma atenção especial para as vítimas recorrentes. Pode ter certeza que nos próximos dias a gente está adotando nova metodologia de investigação e nós vamos procurar realmente dar uma resposta efetiva, uma resposta positiva à sociedade. Eu andei sábado lá no Calçadão, o que tinha de segurança na frente das lojas, acho que já é uma reação. A gente não sabia se era pedestre, consumidor ou segurança mesmo. Segurança contratada pelas lojas para reforçar o esquema. Porque mesmo com a guarda municipal, não é Patrícia? Esses crimes contra o patrimônio, eles têm sido um martírio não só para os comerciantes. A gente tem visto nos programas, aqui mesmo a Tarobá, assaltantes entrando em confronto com a polícia, assaltantes que invadem residências, mantêm moradores, reféns, até levam, às vezes, esses moradores juntos, trancam em banheiros, fazem uma barbárie na cidade. Olha, enquanto a Luciane Miasac estava produzindo essa reportagem, outros três roubos aconteciam. No mínimo, no mínimo, outros três roubos estavam acontecendo. Um deles, no estacionamento de uma loja aqui no centro da cidade, no estacionamento da Avancid, até mostrou isso, levaram 10 mil reais. Um outro estava acontecendo ali em Ibiporã. E um outro roubo no Jardim Tarobá, na zona sul de Londrina, onde os criminosos levaram 18 mil reais. Então, a coisa é impressionante. É impressionante. O empresário, o comerciante hoje, não só aqui em Londrina, mas em todos os grandes centros, até as pequenas cidades, comerciantes de pequenas cidades também não estão escapando, são obrigados a montar esquemas de segurança particular e a segurança pública indo de mal a pior. E, lamentavelmente, se vê esse tipo de situação, ou seja, essa escalada, essa onda de violência contra os comerciantes, contra os empresários que sustentam esta nação, que sustentam o próprio governo com o dinheiro dos seus impostos, A gente vê isso no momento em que a polícia entra em conflito com professores, em que o governo manda 10 mil policiais militares para proteger a Assembleia Legislativa de trabalhadores, de professores. É uma incompatibilidade absoluta nas políticas públicas de segurança. E pior que isso, nós sabemos que determinados crimes jamais são resolvidos, nunca são resolvidos. Por quê? Porque a investigação também é precária. Para se ter uma investigação que se chegue a bom termo, ou seja, o sujeito que roubou a loja, que roubou a casa, que roubou o supermercado, que roubou o estabelecimento, que ele pague pelo que ele fez, o que deveria acontecer? No momento em que a polícia chega lá, tem que isolar a área, tem que chamar um perito, mas o perito, onde está o perito? O perito criminal. Ele está atendendo uma outra ocorrência, porque os peritos também são poucos, atendendo centenas de municípios no Paraná. O Instituto de Criminalística de Londrina, por exemplo. Dezenas e dezenas de municípios para poucos peritos. Então não tem como fazer uma investigação bem feita. O policial não vai ter elemento, o delegado não vai ter elemento, o perito não vai estar lá para fazer... A abordagem necessária é tirar uma impressão digital, por exemplo, num crime, numa loja, porque os criminosos já sabem, eles arrebentam o sistema de segurança, de câmeras de segurança. Então é tudo dinheiro jogado fora. E aí o comerciante vai fazer o quê? Para compensar tudo isso? Ele vai jogar no preço da mercadoria dele, vai aumentar o preço porque o custo dele está muito alto. Colocou lá, segurança virou um item ali na planilha, para ele não fechar as portas como nós vimos um aí fechando, que é aquela autoescola ali na Duque de Caxias. Uma série de fatores que eu precisaria de uns três jornais, tarobá, para explicar. Como é deficiente, como é nulo, como é frágil o nosso sistema, em que pese a polícia tem aumentado cada vez mais as estatísticas e mandado gente para a cadeia e a gente vê aí os presídios superlotados. Uma incoerência, um paradoxo. As cadeias lotadas de tanta gente, de tanto criminoso, e faltando polícia também para pegar os que estão agindo.